Já tá pronto, Mike A gente vai se atrasar Ah, deixa eu escovar meus dentes primeiro, Dona Maria Meu Deus Então escova, vai, eu tô esperando Pera, deixa eu pegar mais um pouquinho de água da privada Pera, pera, pera O Cleitinho vai? Lógico que vai, você acha que eu ia deixar ele aqui? Com o Gabriel, não Você acha mesmo que eu ia deixar o Cleitinho sozinho Com o Gabriel Eu acho, não tem nada de mais Meu filho cuida do cabuloso porque não ia cuidar dele Cabuloso que cuida do seu filho, né? Não, cabuloso? É Ah, mas então, Mike Pode falar, Dona Maria Então, a gente vai lá, né? Pra onde? No show Ah, é mesmo, no show Sai, cabuloso, eu não quero tomar mamadeira agora Aí, viu, ó, o que eu disse, ó Cabuloso que cuida dele, ó Ô, filho, vai lá pro seu quarto rapidinho Que eu tenho que conversar aqui com o Mike Rapidão, é muito importante, coisa de adulto Dona Maria, toda vez eu tenho que falar, Dona Maria Vai lá, filho Não, sem pergunta Nossa, que roupa feia Roupa feia o que, menor? Respeito Olha a minha tatuagem de chiclete aqui, ó Deixa eu ver, ó, credo Olha a minha roupa que eu fiz também, ó No meu braço Fique Procura de tatuagem de chiclete Olha a minha camiseta do super coelhinho Juju Coelhinho Juju, o quê? Juju Oxi Mas tá, filho, some Como é que eu faço isso? Sui, sui Dragon Ball, nunca viu não? O Goku tá lhe transportando Mike, por favor, não inventa Toma no seu olho Ai, filha da mãe Nossa Meu Mano, esse mundo tá muito mal criado Agora eu vou ter que ir de olho roxo, Dona Maria Não, fala que é maquiagem Ah, mas então, né, Mike O que eu queria falar pra você O que você queria falar pra mim? Então, a gente vai ir, né E não pode entrar criança Então a gente não vai poder levar o Gabriel É verdade, né A gente não pode deixar ele sozinho aqui E se a gente fizer que nem fez comigo Uma identidade falsa pra ele? Não, tá louco O quê? Você identidade falsa? É, ué, eu também sou um pouquinho mais velho que ele só, ué Não tem 18 anos, Dona Maria Ah, mas o que a gente vai fazer, então? O quê? Sobre o quê? O Gabriel? Sim Ah, já sei, pô O Gonzales tá de folga hoje Que eu fiquei sabendo Eu fui na padaria comprar pão Aí encontrei com ele, né Aí falou assim que tava de folga, livrão hoje Aí bora pagar o Gonzales pra ele ficar aqui com o Gabriel Ah, pode ser, então Pode ser? Eu só espero quando a gente chegar Caso não tiver de cabeça pro alto Ah, se a casa estiver aqui ainda, Dona Maria Tá ótimo É verdade, né Mas escova o dente logo aí Que eu tô sentindo o bafo daqui Ah, e o seu de onça? Parece um carneiro É, eu escovei o dente hoje cinco vezes, mentiroso Você, cinco vezes? Cinco vezes Olha bem pra minha carinha Vê se você realmente vai mentir pra mim? Eu não tô mentindo Sei que tá mentindo Certeza? Seu mentiroso Você mente muito mal, Dona Maria Meu filho Vou pegar mais água da privada aqui Vou mesmo Porque a pia não tá saindo água não, viu, Dona Maria? Tem que ir lá com o Gonzales e resolver esse negócio aí Então tá, eu vou esperar lá embaixo, tá? Vou esperar lá na sala, beleza? Ai, meu Deus Não, beleza, Dona Maria Ô, Dona Maria, peraí Dona Maria? Oi É normal escovar os dentes e um deles cair enquanto ela tá escovando? Não que tenha acontecido comigo, né? Mas não é normal Não é normal, não? Não Tá bom Mike? Oi Vem aqui O quê? Dá um sorriso Porque tá cortando um dente em você Ai, Dona Maria, eu acho que eu escovei muito forte Mike? Mike, você tá trocando de dente Seu dente de leite tá caindo É o quê? É O dente é feito de leite? É Mas eu nem bebo leite Ô, Michael Ô, Michael É dente de leite Seu dente não deve ter caído tudo ainda Meu Deus do céu Tô escovando os dentes Meu dente tá caindo Tô ficando banguelo, né Maria? Ô, mas se beijar você e banguelo Deve ser da hora, né? Ai, credo Escova o dente e vai Que eu já tô perdendo paciência aqui Ah Ô, Gabriel Gabriel Oi Seu dente tá em dia ainda, mano? Eu tô banguelo, mano É banguelo Ô, se cair um aí seu Me empresta pra me colocar aqui no lugar do meu que tá faltando Ah, dente caindo Tipo assim Um dia eu achei lá fora Aí Eu falei Eu tive essa mesma ideia Só que daí Quando eu cheguei Era uma pedra Menol Deixa eu contar uma história pra você Quando eu tava morando com a minha mãe Antes dela ser presa É, ó Peça atenção na história Eu fui lá Ela falou assim Ah, coloca o dente debaixo da cama Debaixo do travesseiro lá Que vai vir a fada do dente, né? Não é assim que funciona? Aí, beleza Eu fui lá Coloquei o dente debaixo do travesseiro Bem assim, ó Eu fui lá Bonitinho Coloquei aqui, ó Embaixo do travesseiro Pá Aí Isso daí Aí de madrugada, Menol De madrugada Entrou um velho barbado No meu quarto doido O velho Bicho feio, sabe? Barbadão Aí ele foi Que? É Papai Noel? Não sei Eu não queria que você conhecia o Papai Noel Não sei se era o Papai Noel ou não Mas o bicho era fedido Aí ele foi Pegou meu dente Saiu rindo E não deixou nenhuma moeda debaixo do meu travesseiro Você acredita? Não Não Você caiu o Papai Noel Mas por que será que ele não me deu dinheiro? Ah, acho que eu sei o que aconteceu O que? Acho que ele tava sem troco Vixe, será que ele tá trabalhando pra fada do dente, o Papai Noel? Acho que ele tava Ele deve ter sido um saco de presente Ah, não entendi Mas Então, ó Presta atenção Presta atenção A gente vai deixar você com o Gonzales aqui Que a gente vai pro show lá de rock Tá entendendo? Não, aquele velho estranho Não O Gonzales, pô O Gonzales é suave Olha, vê se ele tá lá na casa dele lá Eita, não Cadê ele? Ele tava dançando até agora a pouco ali Ai, tá pelado Ai, meu Deus Ô, Gonzales Vai botar uma camisa doido Foi mal O Gonzales tá com calor Ô, Gonzales Você pode ficar com o Gabriel aqui um pouquinho? Posso, calma Ai Oxi, o Gonzales tropeçou sozinho Que coitado dele Vou descer da cama aqui rapidinho Pera aí Oxi Ai, eu vou dar o fora Vai, Michael Pega Para de ficar se rastejando aquele lombrigo aí Ai, que lombrigo o quê, mano? Eu caí da cama aqui Sem nem pra me ajudar Saí eu correndo Ah, não Você tava muito pesado Pesado Quem viu? Pensou você com essa barriga cheia de verme aí? Sai Ai, tira a mão do coelhinho Lulu Ou Juju Oxi Ele muda de nome toda hora Bora lá no Gonzales lá, mano Que ele vai cuidar de você Bora Vem cá Vou deixar ele na sua Vou deixar você nas mãos dele E ele nas suas mãos, hein Então um cuida do outro Ah, não, credo Aquela mão cheia de óleo dele lá Que nojo Não, pelo menos ele é uma graxinha Eita, piada ruim É, Gonzales Opa Gonzales Cadê tu, Gonzales? Estou aqui em cima Estou aqui em cima Falei pra você botar uma camisa, menor Qual que foi? Cedo Gonzales tá com calor E as camisas estão pra levar Calor Olha, olha, olha isso daqui O bicho é muito feio Sai fora, Gonzales Qual foi, menor Qual foi, Gonzales? Mas aí, o que é que tu precisa de mim? Então Eu tava conversando com a dona Maria, cara E eu preciso Que você cuide do Gabriel, mano A gente paga Gabriel? Isso É Eu Então pode ser uns Pelo cuidado Do Gabriel Eu vou cuidar muito bem dele Pode ser uns Quatrocentos Quatrocentos? Só pra cuidar dele? Quatrocentos é porque ele é um menino de ouro Entendeu? Entendeu? Tá bom Vamos pagar cem reais, beleza? Pode ir lá Começar agora Vem, Gonzales Vem, pode vir Vem, Gonzales Nem você Trezentos Não fala mais nisso Não, nem eu nem tu, então Duzentos e só Fechou Não Olha, mano Manito Quatrocentos Cento e cinquenta Não fala mais Tá bom Cento e cinquenta puxada ainda Nem eu nem tu Cento e vinte e cinco Pô, mano Não, não caiu nessa Não caiu nessa Cinquenta reais Ah, tá caro, Manito Manito Você tá puxado Esse negócio aí, Manito Mas eu vou pagar Toma aí o cinquenta Obrigado, obrigado Você me convenceu Fala aí, Gabriel Hã? Hã? Ah, seu pai é um médico Não, por quê? Porque você é um pulmão Ok Eu tenho certeza que eu tenho que cuidar desse moleque? Tem Vai aguentar ele por um dia inteiro Que a gente vai Eu vou sair com a Dona Maria Entendeu? Entendi Então, aí você vai cuidar dele É, boa sorte Vem cá, vem cá Bora lá dentro de casa Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Conversar com a Dona Maria Vem cá Bora, 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 bora Vem cá, vem cá Ô, Dona Maria Gonçalves aceitou Cuidado, Gabriel, Dona Maria Oi, ô Eu tava vendo minha novela Que vocês me interromperam O que que é? Ô, é mesmo, né? Gonçalves arrumou a televisão, né? Quer dizer, ele trouxe outra nova, né? É, ele trouxe hoje de manhã É que você tava dormindo, Manito Nossa, eu nem vi, menor Se eu soubesse Tava achando bem 10 aqui já, hein, mano Caraca Foi bem de manhãzinha Meu Deus Que falta de vergonha é essa, Gonçalves Vindo na casa dos outros pelados Sem camisa, Dona Maria Meu Deus Se está nu Ei, mãe Ai, vou fechar meu olho Fala, filho Se sua mãe é costureira Por quê? Porque eu perdi a linha Olha Nossa, mas ele tá muito palhaço hoje, né? Ele tá tão engraçado, seu filho, hoje Ainda bem que é o Gonzales que vai cuidar dele, né? Ah, mas Então, Gonzales, você cobrou quanto pra cuidar dele? Eu pago 50, então Ele falou 50, ele não me pagou ainda Você não pagou ele, não? Não Eu só tenho, assim, cada dia que tem 50 conto Tem Não Peraí Dona Maria Peraí, uma pochete aí, Dona Maria Aí, ó Você tem uma pochetezinha aí Não, peraí Vem cá, filha Ei, Michael Oi, fala aí, menor Sua mãe cuida de animais? Não, por quê? Ai Nossa, você deve ter sofrido muito Ai, que filha Toma aqui 50 reais, ó Vou quebrar as pernas dele Obrigado Obrigado É, então, né, o Gonzales Sim Ah, então, né, Gonzales Como eu e o Mike, né, a gente vai ficar o dia inteiro fora Você tem que cuidar dele o dia inteiro Eu tenho certeza que só 50 reais dá? Dá, dá pra comprar, dá pra comprar muita coisa Qualquer coisa, qualquer coisa Se não der Aí você se vira Nossa, mas que tadinho Entendeu? Ó, compra 3 miojos de Nissin Lame, beleza? Um de galinha caipira, um de carne E o outro de galinha caipira também Porque é quando acabar o primeiro, né? Aí Você come Mas eu tô com medo dele comer os macarrões pelo nariz Não tem problema Porque eu acho que vai descer tudo pela garganta Credo, para de ser porco Que porquer de nariz Eu como pelo ouvido Ah, melhor ainda Compra 3 sucutangue Maracujá Goiaba E a xirica Não, 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 calma Mike, tio Ó, se precisar de alguma coisa É só vir aqui em casa No... Dona Maria, você não tem cidadeira na sua casa Não, mas a gente Lá na sala de cima É a cozinha lá Lá é sala, cozinha É só ir na dispensa, né? Sim, dispensa Aí você pega Se precisar de alguma coisa Vocês entram aqui Eu vou deixar a chave de casa aqui Aí é só você entrar aqui E pegar o que precisa Entendeu? Eu não preciso usar essas coisas Só o básico, tá entendendo? Não, Gonzales Tipo, pega lá, mano Você vai subir lá em cima Você vai pegar um pacote De bolacha Qual que é o nome daquela bolacha mesmo? Ah, aquela bolacha Traquinas Traquinas, isso Bem lembrado Vai pegar uma só Você vai abrir o pacote Vai pegar uma bolacha Não, para de ser regulado, Mike A gente vai no mercado quase todo dia Não Pode ir lá Pega o que você precisar E até mais, tá bom? Não precisa importar Não, não, Gonzales Pega a minha fruta preferida Eu tenho quatro Eu gosto de tangerina Pocã Bergamota E mexerina Não, e tangerina Só as porcaria Mocó? Tangerina Pocã Oxe, filho Toda laranja Mocotó Que fruta é essa Que você falou, Mocó aí? Não, não É tangerina Pocã Mexerica E bergamota Que que é isso? Bergamota É, não sei Mexerica É toda laranja Amadora Maria Só tem nome diferente De várias regiões Ah, que filha da mãe Mas então tá A gente já tá indo, Gonzales Toma cuidado Ó, deixa eu te falar Ó, ele Ele já Tomou café, tá bom? Então o almoço dele Vai ser meio dia Meio dia Ele tem que estar comendo Aí depois tem o café da tarde dele O café da tarde dele O que é que você tá rindo? Você tá fazendo rir É, se tu mexe nesse drago Fica toda hora Entrando atrás dos outros Pegando dinheiro Aí o café da tarde Aí o café da tarde dele É quatro horas, tá bom? E dez Não Isso E oito horas É a janta dele E depois Dez horas É o A janta O café pra dormir Tá entendendo? Mano, esse cara come muito, hein? Por isso que ele tá forte Você anotou tudo pra não esquecer, né? Porque meu filho não pode passar fome Ok, ok Não é E se ele E se ele sentir fome Assim ao longo do tempo Você dá uma fruta, tá bom? Entre esses tempos aí Porque fruta É muito boa A nutricionista disse pra mim Tá bom? Gonzales Ó, faz assim, Gonzales Ó Compra um miojinho Dá de manhã Não, ele não come miojo Compra pão com queijo Dá de tarde E pede pizza de noite É isso aí Ô, Gonzales 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 Sim Já dá pra dar Já dá pra ter um filho já, hein? Gostou Onde é do meu chefe? Olha É Ah, Gonzales Então, né? Deixa eu te contar uma coisa também Ele não pode comer miojo, tá? Miojo Não dá miojo Tem que ser comida Comida mesmo E no café da tarde Ele toma o café com leite O Tod Isso, isso Ô, Gonzales Compra um monster Um energético monster pra ele Isso E dá três cupons pra ele, beleza? Nunca, Gonzales Se você fizer isso Eu nunca mais falo com você Tá entendendo? Ok, sem energético Ah, e vem aqui comigo, Gonzales Também, rapidinho Energetico, hein, Gonzales Ó, energético É do bom, hein? Energetico, energético Não, Maico, Maico Não conta pra eles Que se eu tomar energético Eu viro um furacão, não Não, não Ô, se ele tomar Ele fica suavão, menor Ele vai nem pra tomar ninguém, não Pô, ele vai dormir o dia inteiro Você não tem noção Ó, bora lá Ah, então, né, Gonzales Tem que arrumar a encanação da pia, tá? Porque não tá saindo água Aí você arruma também Aí depois você fala Quando você cobra Que quando eu chegar Eu te pago certinho, beleza? Beleza, beleza Ok, ok, ok Ah, acho que eu sei o que aconteceu O que que aconteceu? Tô brincando de Minecraft com o cano Meu Deus Você destruiu o cano? Sim, aí eu construí uma picareta Dona Maria, agora tá Ah, eu também já brinquei disso Quando eu era criança Eu pegava os canos, né? E fazia, sabe o quê? Umas armas muito loucas com fita Era muito top Meu Deus do céu Agora eu entendi porque ele é especial assim Agora eu entendi, né? De quem ele pegou a doença De quem ele pegou a doença É, agora eu sei também Ah, mas então tá Ó, Gonzales Como já vai dar meio dia, entendeu? Você já tem que fazer a comida pra ele comer Mas não precisa fazer Porque aqui tem comida pronta É só você esquentar no micro-ondas Ou no fogão, tá? É, aquela gororoba E é isso, tá bom? Pode ir cuidando dele Qualquer coisa é só você me ligar, tá bom? Ou ligar pro Mike Na verdade, liga pra mim Porque o Mike não tem celular Eu nem tenho celular E é isso Quando você arrumar também É que eu quero tudo pronto hoje, tá bom? Ah Sim, 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 sim Ah, e a comida do Cabuloso Pode deixar Porque se você esquecer De dar qualquer coisa pro Gabriel O Cabuloso te lembra Ou então lembra ele Aí ele vai falar com você, tá? É, mais fácil você falar com o Cabuloso Do que com o Gabriel Pode perguntar Que horas que é o seu show? Daqui a pouco Não te interessa não Você não vai? Não, só pra ver se você estava atrasada mesmo Não, não estamos Tchau Não, estamos sim Tchau Bora Falou aí, rapaziada Tchau, até amanhã Até amanhã aí Opa, aqui, ó Tchau Dona Maria, mas espera aí Dona Maria Dona Maria, para de correr, mulher Que isso? Nossa, não, eu tô correndo Tô dando normal Tá dando normal O bicho já tá com jato, é? Bora, bora Oxi Ai, Mike, tá muito frio Vamos ficar aqui aquecidos um pouco Bora, bora Vamos Bora, vamos Bora Ih, vai acabar Ih, acabou a fuga Tchau, filho Se cuida Não faz bagunça pro Gonzalez, tá? É, faz muita bagunça Perturba muito ele Para, Mike Meu Deus, parece criança Você é pior que o Gabriel Bora E aí, gente, beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal Muito obrigado a todo mundo Assistindo o vídeo até o fim Se são os mitos, as lendas Que vai virar pior Deixa o likezão Se inscreve Se você for novo Vai lá no meu Insta, mano Vou tá soltando logo menos Uns códigos de diamante Pra vocês nos stories Corre lá Arroba Gustavo Marinho 2 Quem quiser virar membro Apenas R$1,99 Vai ajudar demais o canal A se manter Quero ver todo mundo Escrever nos comentários aí Super coelhinho Juju aí, mano Quero só ver que vai Conseguir escrever esse nome aí Nos comentários Vai ganhar um coraçãozinho No seu comentário aí Valeu Falou E fui